E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É muito mais que improvida, só por isso tem que o Zinha tá nessa Martina. Ela sempre muda o clima, você é gordinho, eu sou gordona, tombozão de gelatina. Mas favor, não vem me forjar nesse papinho, que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira, rima sério comigo que aqui não tem brincadeira. RimaSoloHD, vou te explicar, sem maldade no seu medo, vejo dorado, vou te ensinar. Ou parte da barra funda, que o mundo é grande e nos gira em torno da sua bunda. Que rima linda, você falou que aquilo é brincadeira, pois contra a deviozinha a sua rima tá a puta. Que putipocrisia desse MC, como não é brincadeira se eu sou elefina, essa montanha russa. Faz favor, não vem com essa brincadeirinha, vou batendo em você ou acabo com a deviozinha. Que rima linda, o Prado fez instrumental, achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual. Não vou te copiar, por isso que até não chega para te expressar. Fazer uma igual eu tô potente, olha o meu físico, olha o que eu faço, mas de prazer te frega aí. Japão, mas tudo que cê fala é do seu físico, eu não consegui ver você no seu eu lírico. Ô amigona, desde aqui você sai morto, entendi que nada gê em torno do seu porco. Ele mandou a mesma rima, ele mandou a mesma rima e a da fita é de grito, que putipocrisia puritou a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita. Na próxima vez eu dei. Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão, aí cê fala da puta ao round game, cê nenão. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixe nos comentários. Os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no KnoRimaSulHD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, fita! Você pode tentar ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entrar no jogo, não passa do meio de campo. Só um jogador que não sobe no ringue, cê tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil e o nosso UFC não é seu cúbrio da luta. Cúbrio da luta, cê não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campo, isso vem pro campo, meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós, porque tá ligado você vai morrer a sós. Eu nunca erro um bate, mas eu vi o story cross. Só que você tá ligado, e agora nessa você já pede pro prado. Você é um Romário, então vai ser deputado. Cê não joga mais, seu jogador é aposentado. Cê tem alguém, eu vou morrer com você, um cabuzinho tá na linha. Como aí a volta, a volta e ia pra deputado jogando você pra em linha. É mesmo que você é um deputado, mas aqui eu vou deixar o meu ligado. O Romário já tava aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro prado, ele é avançado, ele não deixa pra depois. Ninguém conhece que vem em 94, e também não vai ser deputado em 2028. Péter em grego, opelário. Em 94 teve a Copa pro Brasil, em 2022, até o Nacional de São Paulo. São Paulo vai chegar na final. É o que todos os serviços sempre falam, mas todos jogam nesse copo, no final da Lontal. Péter em grego, o que vai acontecer, então vamos deixar anotado. Não, eu tô só abandona, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado. Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um humano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando. Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto. Em 94 também já faltava, mas foi pra final com o Romário em greveto. Então hoje pode fazer falta, você sabe que o meu banco é reto. Sempre falta, meu time faz falta, e também que eu sou um jogador completo. Isso é batalha da aldeia, com certeza mano, eu estou com sua cara feia. Bagulho é muito louco, é o rap que tá dentro do DNA. E aí o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Jolly, desculpa te falar que nesse momento, mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou me mostrar pra você que o inferno é do cante. Hoje o inferno é do Johnny. E tô me preparando de você ficar pegado. Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tô que manda a juma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chamasse você igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do cante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do apolo. A batalha é da aldeia do apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo que a gente passa do atual campeão. Eu não vou me deixar só eu te falar. Porque meu mano, tudo se fodeu. Contou o povo. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. O povo, tu fico perdeu? Na verdade mano, agora você se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É uma bola do sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada. Pra mim você é que é um venerata. Mas do nada você puxou o assunto apolo, deu do sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Se é maldade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso é que uma sinuca você tá se encasapando. E nesse momento o apolo nunca safando. Acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que derrava é o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas. Enquanto você não penso uma rima pro Johnny. Hey, mano, faz parte do enredo. Andem com essa sua carinha de choro. Eu tô vendo o truta que se tá com medo. Você tá ligado, mano? Faz parte do enredo. Venha no faroim pra pedir pra começar. Depois mandou eu. Acho que é um arrego. Tudo bem. Relaxa, mano. Sua ideia é nova. Essa é a prova. Você pediu um arrego. Mas deixa que eu te carrego pra cova. Fica tranquilo. Você tá ligado. Que é? Tem uma carinha. Eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano. Quentinha. Onde você bota o resto da sua vida. Agora, meu mano, é a hora de cortar. Você não vai suportar em cima dessa batida. Mano, eu nem sabia que era bate e volta. Mas eu vou bater e você vai voltar. Você acabou também de descobrir. Eu descobri que você não vai rimar. E também que você vai perder. Você falou que é a cova quentinha. Na verdade, mano, a cova tá quente. Só seu corpo morto aqui que tá fria. Você entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria. Eu vou falar com o que é a fita. Sua rima agora foi patifaria. E ao começar, deixei sem começar. Nessa fita eu vou falar pra você. Você começando ou não, a ordem dos fatores. Não altera o fato de você morrer. Eu não vou morrer. Porque você é um pagapau. Seu corpo fica fria. Na hora rima, falta concordância e acordar. Ei, você tá ligado, mano? Que isso é normal. Agora eu vou te ensinar na vaqueca e mamando. E mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você. Eu sou o que é da rua. E mete ser certo nas palavras. Eu prefiro ser certo na postura. Certo? Desse jeito. Agora eu vou te explicar a tática. Me afundo ter certa. Me afundo ter certa. Esse é certo. Só na gramática. Eu prefiro ser certo na postura. Hip Hop e improvisação. Se você for certo na sua postura. Cê não fez mais que sua obrigação. Ei! Agora eu já tô indo agindo. É que eu juro porque ele tá errado. Ele vai morrer hoje o menino. Gritando pra qualquer merda. Cê tá ligado que esse é o plano. Minha obrigação é fazer rima. E eu faço isso bem. Tem oito anos. Ei! Vê se apreja, garoto de colo. Você tá ligado, mano? Não vai ganhar Jimmy. Nem se você coloca a blusinha de apolo. Só vou colocar a blusinha de apolo. Ele rima. Tem oito anos. Só tem a grita pra qualquer merda. Tudo isso, você que tá chorando. Agora eu entendi qual que é a fita do cante. Ele ramelou. Ele acha todas as rimas ruins. Se não foi ele que mandou. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Ruma aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal RimaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Ruma aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.